Lembro, lembro sim, é um momento inesquecível, toda vez que eu vejo o Helio Rubens eu sempre agradeço ele, eu peço obrigado para ele, pelo fato dele ver que eu tinha potencial e ele é um cara muito respeitado no basquete brasileiro, e falando dele, Helio Rubens, muito obrigado mais uma vez, eu sei que você fica bravo quando eu falo isso, mas obrigado cara. Ele que me deu oportunidade cara, de aparecer para o mundo, foram tantas partidas que eu tive a possibilidade de estar com ele, poucos minutos, mas poucos minutos que marcaram a minha vida, quando ele me chamou para ser convocado, eu cheguei para o meu irmão e falei, Arthur e agora, o que eu faço? E nessa época era Rogério, era Helinho, Demetrios, Vanderlei, era um cara que eu me focava nele, me inspirava vendo eles jogando, admirava o jeito deles jogando, e nessa época aí eu confesso que deu aquele frio na barriga, aquele frio na barriga que você está lá em cima na montanha russa e você vai descer aquele buraco que você não sabe se tem fim, e eu estava desse jeito cara, mas Deus foi abrindo meus olhos, foi me dando a chance de eu estar lá com esses grandes jogadores do basquete brasileiro, eu ganhei muita experiência, o próprio filho do Helio Rubens me ajudou demais, Helinho, tenho amizade com ele até hoje, me deu muitos toques em horas que eu precisava, eu até lembro que foi até, acho que um, como que fala, eu não sei se era para mim ter ido naquela seleção, que naquela seleção não tinha nem quarto para mim, eu me lembro que eu até fiquei com o massagista, que é o Marcão, que hoje a gente trabalha junto, e tinha uma cama só, então ele passava a noite toda trabalhando e eu ficava dormindo na cama dele, então ele me deu a cama dele para eu poder descansar para que no dia seguinte eu pudesse treinar, ou fazer o que tinha que fazer com a seleção, então são momentos inesquecíveis que eu não esqueço, hoje a gente trabalha junto, é meu parceiro, meu braço direito, e é o que eu falei cara, foram pouquíssimas vezes que eu tive dentro da quadra, mas que o Helio Rubens me deu a chance de poder estar ali, e a oportunidade, e tudo começou depois que ele fez isso.